Durante a reunião foi explicado que houve duas decisões judiciais do Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas que condicionaram a retirada da tarifa mínima da conta de água e esgoto a uma readequação no valor da tarifa. Tudo ocorreu após a concessionária de água, acionar a Justiça, após em 2017 o prefeito publicar um decreto que diminuiu a tarifa mínima de 10 para 5 metros cúbicos em 2018 e previa a extinção no ano que vem. Com isso, houve redução da chamada taxa de retorno da concessionária ligada ao lucro e para a correção foi estabelecido um percentual de mais de 25% de aumento na conta já em 2019. Para evitar um tarifaço, houve um acordo. Ficou pactuado o que? Vai ser cobrada uma tarifa fixa de R$ 12,00 que é para a manutenção do sistema de saneamento e infraestrutura deles e 3,9% de reajuste em 2019, 3,9% em 2020 e 3,6% em 2021. Além da tarifa residencial de R$ 12,00, foram estipulados outros valores. A social é de R$ 5,44, a comercial R$ 18,20, industrial de R$ 28,61 e de órgãos públicos R$ 60,72. Há ainda que ser computado o aumento já previsto de 4% referente à correção inflacionária. Dessa forma, a partir de 19 de janeiro de 2019, para quem consome de 0 a 10 metros cúbicos de água por mês, a conta vai ficar da seguinte forma, R$ 12,00 de taxa de manutenção de água e esgoto e mais R$ 8,25 para cada metro cúbico consumido. Antes, com a tarifa mínima em 10 metros cúbicos, elas subsidiavam, porque elas pagavam, consumindo ou não, um valor X, que era um valor alto, independentemente do consumo. Então, elas acabavam subsidiando aquela classe que consumia mais. A partir de agora, vai ter uma inversão de política. Quanto menos consumir, menos vai pagar. A pessoa que mais consumir vai estar subsidiando aquela que menos consome.